A nossa equipe da TV Difusora conversou aí com o seu Domingos Reis, ele que procurou a delegacia dizendo aí que foi vítima de assalto por uma mulher aqui na área do mercado da rodoviária. Mas há uma informação, telespectador, é que o seu Domingos teria ido procurar mulheres ali na área da rodoviária pra dar uma namorada, rapaz, pra fazer amor. E essas mulheres teriam dado um golpe aí no seu Domingo. Teria roubado todo o dinheiro dele e ainda deu aí um... pegou ele de taca, rapaz. Inclusive ele chegou sangrando aqui na delegacia. A nossa equipe perguntou sobre essa situação pro seu Domingo e ele negou. Disse que não tava atrás de mulher, não. Seu Domingo, como é que foi essa situação aí, seu Domingo? É porque ela tava querendo tomar meu dinheiro. Tomar meu dinheiro. Ela quem? A mulher ali, eu não sei o nome dela. Daí da rodoviária aí. Entendi. E aí, como foi lá essa situação? Aí eu disse que eu não tinha dinheiro. O senhor tava fazendo o que ali, isso, essa hora? É que no Tom José, que é meu gênero. No dormitório? É. Seu Domingo, é essa informação aí que o senhor tava querendo a mulher, é verdade isso aí? Não, não quero a mulher, não. Não quero, não. Porque eu já vim lá de Coruatá, da casa de uma. Ah, o senhor já tá vindo da casa de uma de Coruatá. É. Entendi. Eu vim da casa de uma. Aí, gente, seu Domingo Souza Reis, viu? Ele negou, viu, rapaz? Porque ali na área do mercado da rodoviária, tem muitas mulheres lá que se prostituem, né? Essas usuárias de droga. O certo é que o senhor Domingo foi vítima aí, rapaz. Tá sangrando aí, tá ferido no rosto. Ele disse que não tava procurando dar uma namorada, não. Foi só vítima de assalto e tava indo para o dormitório. E agora aí, o mesmo veio aqui até a delegacia regional, fazia a denúncia a respeito aí de toda essa situação. E a nossa equipe da TV Difusora, como sempre, acompanhando tudo de pé.